Produtores rurais já podem acessar mais uma linha de crédito para comprarem máquinas agrícolas fabricadas aqui no Brasil. E veja também, quase 9 milhões de reais vão ser destinados à agricultura familiar. O valor beneficiou 5.600 famílias de agricultores familiares inscritas no programa de aquisição de alimentos, o PAA. E mais, Ministério da Saúde lança nova política nacional para melhorar a qualidade de vida do brasileiro e evitar o avanço de doenças. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Trecho da BR-040 já oferece serviços de atendimento ao viajante. São pontos com banheiro, fraudário e informações sobre a viagem. Fabricantes têm até dezembro para informar nos rótulos a quantidade de suco ou polpa nas bebidas industrializadas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de agora, os produtores rurais têm mais uma opção para financiar a compra de máquinas e equipamentos fabricados aqui no Brasil. Agora, a Caixa Econômica Federal também está oferecendo a linha de crédito no programa de incentivo à inovação tecnológica na produção agropecuária, o Inovagro. Por meio dela, o produtor pode conseguir até 3 milhões de reais para incentivar e modernizar a produção. O produtor rural interessado em aderir à linha de investimento deve procurar uma das quase 1.500 agências da Caixa Econômica Federal que realizam operações de crédito rural. Podem participar do programa pessoas físicas ou jurídicas e cooperativas de produtores rurais. Para os empreendimentos individuais, o limite de crédito é de 1 milhão de reais. Já para as produções coletivas, o valor emprestado pode chegar a 3 milhões de reais. O prazo para pagamento é de 10 anos, com até 3 anos de carência. A taxa de juros é limitada a 4% ao ano e o produtor pode financiar até 100% do valor do bem. Para ter o financiamento aprovado, o produtor precisa apresentar um projeto. O projeto pode ser feito em conjunto com um dos escritórios conveniados com a Caixa, são escritórios de assistência técnica. Esses projetos visam dar maior qualificação, maior segurança para esse investimento. E ele também depende de cada tipo de atividade. E esse projeto engloba custos de produção, produtividade e preços esperados da mercadoria que é produzida. O Inovagro acompanha cada safra e conta com 300 milhões de reais do BNDES para financiar a compra de equipamentos novos fabricados aqui no Brasil. O objetivo é estimular a produção agropecuária, aumentando a produtividade onde há defasagem tecnológica. Esta edição vai até o dia 30 de junho de 2015. Desde que começou a oferecer crédito para o produtor rural em julho do ano passado, a Caixa Econômica Federal já destinou 5 bilhões de reais em financiamento para o setor. Lembrando que o Banco do Brasil também já oferece crédito pelo Inovagro. Para encurtar distâncias, o telefone tem um papel fundamental. E as operadoras de telefonia fixa vão ampliar os serviços e reforçar o atendimento nas áreas rurais. Na área rural de São Sebastião, cidade a 25 quilômetros de Brasília, a comunidade Café Sem Troco, com cerca de 12 mil habitantes, tem apenas dois telefones de uso público, que nem sempre funcionam. E como por aqui ninguém conta com telefone fixo em casa e o sinal de celular é fraco, quem precisa se comunicar por telefone fica na mão. A gente vai fazer uma ligação, não está funcionando os orelhão, né? Às vezes não pega, às vezes está fora de serviços. Não pode fechar o tempo para chover, porque acaba tudo. Sem sinal, não consegue falar com ninguém. Um dos dois telefones públicos que não funciona na comunidade rural fica em frente a esse comércio, que existe há pelo menos 50 anos, à beira da BR-251, na saída para a Unaí, em Minas Gerais. Há uma década, o atual dono do restaurante tenta, sem sucesso, instalar pelo menos uma linha fixa no estabelecimento. A gente tem que fazer pedido em mercadoria, tem que ser tudo para o celular, tudo é celular. Como é que fica a conta? Ah, fica caro. A conta no fim do mês é altíssima. A oferta de linhas fixas de telefones rurais e residenciais em comunidades rurais é uma obrigação das concessionárias do serviço de telefonia, determinada pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. E para quem vive na área rural e quer se comunicar, também pode pedir a instalação de telefones públicos, os populares orelhões. A oferta de telefones na área rural faz parte do Plano Geral de Metas de Universalização da Anatel, que prevê para os domicílios do campo planos de serviço pré e pós-pagos, com tarifas estabelecidas pela agência. O prazo máximo para a instalação do acesso fixo é de 90 dias, a partir da solicitação do interessado. Sobre os telefones públicos, a meta é atender áreas rurais, de escolas públicas, postos de saúde, postos da Polícia Rodoviária Federal, entre outras áreas. A quantidade de orelhões vai depender do número de habitantes da região. Para informar como a população da área rural pode solicitar a instalação de linhas fixas, as operadoras de telefonia iniciaram nesta semana a campanha de TV e rádio sobre o atendimento da área rural. Querido, vamos ter uma menina. Orelhões devem ser solicitados pelas entidades habilitadas na Anatel. A partir de amanhã, cerca de 600 trabalhadoras rurais que moram nas cidades de Aquidauana, Anastácio e dois irmãos do Buriti, no Mato Grosso do Sul, podem tirar documentos de graça, como CPF e carteira de trabalho. Além disso, os participantes vão contar com a Sala da Cidadania, uma central que facilita o acesso dos beneficiários da reforma agrária aos serviços prestados pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A iniciativa, que vai até sexta-feira, é voltada especialmente para mulheres rurais, mas homens também podem ser atendidos. Um trecho de 936 quilômetros na BR-040, concedida no ano passado à iniciativa privada, já conta com o serviço de atendimento ao usuário. Motoristas e passageiros que passam por lá já têm à disposição 24 horas por dia, serviços de socorro mecânico e atendimento médico de emergência. O benefício é uma das obrigações que a empresa tem que cumprir antes de começar a cobrar o pedágio. Quem pega a BR-040 entre as cidades de Brasília e Juiz de Fora, em Minas Gerais, vai encontrar agora essas casinhas amarelas, onde funciona o posto de atendimento aos viajantes. Esses locais oferecem diversos serviços. Aqui, o motorista pode parar para usar banheiros e fraudário e até mesmo buscar informações úteis para a viagem. Com esse computador aqui, o viajante pode acessar informações como telefones úteis, localização e onde estão os hotéis e hospitais mais próximos na região. E por meio deste botão aqui, ele fala diretamente com o serviço de atendimento ao cliente e pode pedir serviços de emergência médica ou mecânica e também informar sobre acidentes na pista. No total, são 21 postos como esse, instalados ao longo dos 936 quilômetros da rodovia. Com o serviço de atendimento ao usuário já em operação, o viajante conta também com ambulâncias equipadas, guinchos, caminhões pipa para combate de incêndios e veículos especiais para recolher animais na pista. Tudo é de graça e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esses serviços são uma das obrigações que as empresas concessionárias devem cumprir antes de começar a cobrar pedágio, junto com a troca de placas de sinalização, tapamento de buracos e capina às margens da rodovia. Todas as outras quatro rodovias federais concedidas à iniciativa privada já contam com o serviço de atendimento ao usuário. Antes de começarem a cobrar pedágio, as empresas também precisam duplicar pelo menos 10% do total das rodovias previstas em contrato. Todas começaram já esse atendimento e está na parte agora mais complexa da obra, que é a duplicação, né? Mas todas estão dentro do prazo, estão fazendo as duplicações e a nossa previsão é de que isso comece a ter o retorno para a sociedade dos 10% pronto no início do ano que vem já. Os serviços e as obras vão ajudar na redução de acidentes. Esses contratos de concessão, ele tem um mecanismo de redução de acidentes, de metas que as concessionárias têm que atingir. E essas metas, elas geram uma competição entre todas essas concessionárias e aquelas que forem melhores nessas metas podem até ter um pequeno acréscimo na tarifa para incentivo disso, porque nosso objetivo é reduzir acidente, reduzir acidente grave na rodovia. Quem passa pela BR-040 aprova os serviços. Isso é bom, né? Ajuda a gente, igual a gente, como eu trabalho para cá, o carro quebra muito e não tem, você não acha a oficina, isso aí vai ser ótimo, muito bom para o pessoal, para a população, né? Acho que vai ajudar muito. De ver se você está na estrada, o carro quebra, não tem como você ter socorro, né? Já aconteceu comigo, aí é uma coisa, mais uma coisa boa, né? Para a sociedade, para a comunidade. Em caso de dúvidas ou para solicitar atendimento, o viajante da BR-040 pode ligar para o telefone 0800 040 0040. Melhorar a qualidade do pescado brasileiro. Uma consulta pública vai reunir sugestões para prevenir e eliminar doenças na produção em cativeiro de peixes. Para isso, está sendo elaborado um programa que vai definir as regras de higiene para o cultivo desses animais. O Brasil tem 8.500 quilômetros de litoral e 8 bilhões e 200 milhões de metros cúbicos de água em rios, lagos, açudes e represas, o que corresponde a 12% de toda a água doce do planeta. Essas características criam condições para tornar o país um grande produtor de pescado cultivado, aquele que é produzido em cativeiro, a chamada aquicultura. Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, um levantamento preliminar mostrou que em 2013 foram produzidos aqui aproximadamente 2 milhões de toneladas de pescado e 40% desse total foram cultivados. Para garantir que um produto mais saudável chegue à mesa do brasileiro, o governo quer criar o Programa Nacional de Sanidade de Animais Aquáticos de Cultivo. A ideia é prevenir, controlar e erradicar doenças nos sistemas de produção de animais aquáticos. O programa vai definir as regras de higiene que devem ser seguidas quando se retira o pescado do local de cultivo. Isso vai ajudar a diminuir o prejuízo dos produtores, porque vai ser menor a quantidade de peixes que a indústria descarta por contaminação ou má conservação. O programa também deve contribuir para aumentar a produção. Produtores, associações, empresas e instituições de ensino podem enviar sugestões para a elaboração do programa. As contribuições podem ser enviadas até 26 de novembro. Basta acessar o site do Ministério da Pesca e Aquicultura. Vai ser lançada daqui a pouco a nova Política Nacional de Promoção da Saúde para reduzir as doenças crônicas aqui no país. A ideia é focar na prevenção de fatores de risco, como a má alimentação e o tabagismo. O lançamento será durante um encontro aqui em Brasília que reúne trabalhadores do Sistema Único de Saúde. E é de lá que fala ao vivo o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. O tabagismo matou em 2011, que é o último dado disponível, 22.500 pessoas no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. É por isso que esta nova versão da Política Nacional de Promoção da Saúde é importante para reduzir o número de mortes por doenças crônicas não transmissíveis, que no caso do tabagismo, por exemplo, é o câncer de pulmão. Doenças crônicas não transmissíveis são aquelas que não são transmitidas de uma pessoa para outra, mas sim desenvolvidas no decorrer da vida por conta de maus hábitos que agem como fatores de risco, no caso, fumar ou mesmo a ausência de exercícios físicos, o sedentarismo ou ainda a má alimentação. O Brasil vem reduzindo o número de mortes por doenças crônicas não transmissíveis. Em 2011, foram 74 mil óbitos, 3,8% menos do que em 2010. Mas até 2025, a meta é reduzir este tipo de morte em 25%, como recomenda a Organização Mundial da Saúde. É por isso que o Brasil investe em programas como a Academia da Saúde. Atualmente, existem no país 491 unidades prontas e em funcionamento e outros 3.725 polos habilitados para a construção de novas academias de saúde para a população em todo o país. Bem, aqui na 14ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas de Vigilância em Saúde, ainda vão ocorrer, até sexta-feira, 193 palestras sobre o assunto, além de exposições e premiações para projetos bem-sucedidos no setor. A previsão é que 4 mil profissionais e agentes de saúde passem pelo evento até sexta-feira. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok. Paulo Laçava, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Néctar, refresco e refrigerante. Até dezembro, os fabricantes destes produtos terão que informar no rótulo a quantidade de polpa ou suco de fruta nas bebidas industrializadas. A ideia é facilitar a vida do consumidor na hora de fazer escolhas mais saudáveis. Daqui a um mês, os fabricantes de bebidas industrializadas, como néctares, refrescos e refrigerantes, serão obrigados a apresentar a quantidade de polpa ou suco de frutas nas embalagens destes produtos. A norma do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pretende facilitar a escolha do consumidor. Realmente nunca me toquei para verificar a quantidade de fruta. Acredito que não é muito, não. Deve ser pouco. Às vezes a gente precisa para uma dieta, para uma alimentação mais saudável, a gente precisa saber a quantidade do que é composto aquele alimento e muitas vezes a gente tem muita dificuldade com isso. Os consumidores podem notar nos supermercados que algumas bebidas já têm na embalagem a porcentagem de polpa ou suco de frutas ou vegetais na composição. Até o dia 12 de dezembro, todos os produtores de bebidas devem se adequar ao procedimento. A regulamentação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estabelece regras para vários tipos de bebidas. Segundo a nutricionista Luísa Torquato, para que o consumidor saiba que bebida realmente está levando para casa, é importante que ele conheça a diferença entre suco, néctar e refresco. E o que define essas denominações é justamente a quantidade de fruta presente nas bebidas. O refresco, por exemplo, você tem uma concentração de 2 a 10% de suco ou polpa dentro desse alimento, dentro dessa bebida que você está consumindo. O néctar, em torno de 20 a 40%. E tanto o néctar quanto o refresco, eles além do suco de fruta e da fruta propriamente dita, ele tem uma grande concentração de açúcar e aditivos químicos, corantes. E o suco, ele é o suco, é o que a gente se espera de quando a gente vai beber um suco realmente, que é a fruta, ele é composto especialmente de fruta. Mais informado, o consumidor pode tomar decisões conscientes para uma alimentação mais saudável. Se as pessoas, elas têm mais conhecimento do que é isso que ela está comendo, do que é que tem naquele produto, talvez ela seja uma forma de se conscientizar de que talvez não seja um produto que seja tão legal para a saúde e que talvez haja outras possibilidades, outras escolhas que sejam melhores. A norma também determina a quantidade mínima de suco nos néctares de laranja e uva. A partir de 31 de janeiro do ano que vem, os néctares dessas frutas devem ter o mínimo de 40% de suco de fruta. E a partir de 31 de janeiro de 2016, a quantidade mínima de suco de fruta sobe para 50%. Agricultores familiares que venderam seus produtos para o programa de aquisição de alimentos na modalidade doação simultânea, receberam este mês um repasse de 8 milhões e 800 mil reais. Mais de 5 mil famílias registradas no programa pelas prefeituras e governos estaduais comercializaram alimentos. Seu Rogério é produtor familiar há 20 anos. A produção sempre foi suficiente para o sustento da família dele. Mas em 2010, o agricultor decidiu fundar uma associação para aumentar a renda da comunidade rural de Sobradinho, no Distrito Federal, onde mora com uma mulher e dois filhos. Desde 2011, o grupo vende hortaliças, legumes e frutas por meio do programa de aquisição de alimentos, o PAA. A associação foi fundada com 10 agricultores. Aí a partir de 2011, quando a gente fez o primeiro PAA, que o pessoal viu que todos os convênios com o governo tem que ser através de uma associação ou cooperativa de agricultores familiares, automaticamente já passam para 63 agricultores familiares. Nós hoje estamos com 72 agricultores familiares comercializando dois PAA simultâneos. O agricultor participa do PAA do tipo doação simultânea, em que os alimentos são entregues a instituições como escolas, orfanatos e asilos. Por essa modalidade, cada produtor recebe entre 6 mil e 500 reais e 8 mil reais por ano com a venda da produção. A gente fazia entrega nas creches. Então a gente viu que quando começou a chegar produto nosso lá, mudou a alimentação dessas pessoas. Assim como o seu Rogério e os produtores da associação dele, 5.600 famílias de agricultores familiares estão sendo beneficiadas este mês com os recursos do PAA. O repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome chega a 8 milhões e 800 mil reais. Do total de famílias contempladas, 2.200 participam do programa por meio de parcerias do governo federal com Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Ceará, Piauí e Distrito Federal. As outras 3.400 famílias integram o PAA por meio de convênios com 108 municípios. O agricultor familiar não consegue grandes financiamentos, então ele não tem como dar garantias. Espero que esse programa nunca acabe. Termina nesta quinta-feira, dia 30, o prazo para as Secretarias de Segurança Pública da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Distrito Federal enviarem propostas para a criação de mais delegacias especializadas de atendimento às mulheres. O processo de cadastramento está aberto desde setembro. Para participar é necessário preencher todas as abas do sistema de convênio do governo federal, o SICONVE. As informações estão no site do Ministério da Justiça. Entraram em circulação nesta terça-feira dois selos da série Relações Diplomáticas, emitidos pelos Correios. Desta vez, as imagens destacam cientistas do Brasil e da Croácia. As peças mostram retratos estilizados e em preto e branco de dois grandes cientistas, o croata Nikola Tesla e o brasileiro Mário Schoenberg, acompanhados de suas assinaturas manuscritas e do desenho do contorno de seus países de origem. A tiragem é de 600 mil selos, com valor de R$ 2,95 cada. As peças podem ser compradas na loja virtual dos Correios e também nas agências. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.